Música Olá pessoal, começando mais um vídeo aí no nosso canal E estamos aqui bem pertinho da Praia do Forte É isso aí, vamos lá ver como é que está esse marzão maravilhoso E olha como é que está esse clima aí, está estranho pessoal, está estranho Olá pessoal, muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo Diretamente aqui da Praia do Forte em Cabo Frio E a imagem daquela de tipo que a gente não gosta de ver, né? Praia deserta, hoje segunda-feira, dia 21 de março E é isso aí, o clima que a gente falava muitos dias sem chuva É muitos dias de temperatura altíssima De 30, 32, até 34 graus já chegamos a marcar aqui na nossa cidade Hoje cai para 23 graus E o mar só está para surfista, pessoal É isso mesmo Já quero estar lembrando você que não é inscrito do nosso canal Que está chegando aí, assistindo aí Já deixa o seu like, se inscreva Ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos E é claro, se puder, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas Algumas pessoas aí caminhando aqui na orla da Praia do Forte Outras pessoas aproveitando aí para tirar algumas fotos Mas somente isso, no mais, é só surfista que está na praia, pessoal Porque o clima está bem frio, está bem geladinho 23 graus aí E esse vento, né? Mais a brisa do mar Deixa o clima bem gelado aqui na Praia do Forte A água em relação à semana passada Clima quente, água fria Clima frio, água quente, pessoal A água deu uma esquentada aí Mas Bem difícil de ficar nesse mar O mar está bem agitado Apesar do fato de estar com as águas bem claras Está bem agitado aí Não está dando mesmo, não Então, pessoal Videozinho rapidinho Só para mostrar para vocês como que está aqui Praia do Forte hoje em Cabo Frio Dia 21 de março, nessa segundona Agora 1h35min da tarde Joana e Ramalho trazendo aqui Informações de Cabo Frio Dessa tarde aí Para vocês, tá? Eu quero já agradecer a todos que nos acompanham aí E lembrar você, é claro Não é inscrito ainda Se inscreva Ative o sininho de notificações Deixe o seu like Que isso ajuda demais A gente estar chegando a mais pessoas Tá, pessoal? Então Esse é o panorama aí Do nosso Da nossa tarde aqui De segunda-feira Já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo para vocês Um abraço a todos Um beijão no coração de cada um de vocês Tchau, tchau, pessoal Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau